E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubes NFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver como joga Júnior Alonso, jogador que está negociando com o Vasco da Gama E que inclusive postou uma foto que está vindo para o Brasil e deixou a torcida do Vasco bem eufórica Então no vídeo de hoje vamos ver alguns lances de Júnior Alonso e também vamos ver os números dele atuais jogando pelo seu atual time Beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para os irmãos que querem trazer conteúdo todos os dias aqui no canal Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco e de Whatsapp Irmão, é muito importante que todos os torcedores do Vasco sempre conheçam os jogadores nos quais o Vasco está negociando Para saber se o cara é bom, para saber se o cara é ruim, o que esperar de cada jogador Então eu conto muito com a sua colaboração, show? Vai fazer sua aposta nos jogos de hoje, aposta pela PagBet Irmão, a PagBet tem as melhores cotações possíveis, tem suporte humanizado 24 horas todos os dias E na PagBet tu sabe que acertou, tá pago, não tem eu Vai apostar, é PagBet, primeiro link no comentário fixado Tem muito jogo interessante nesse final de semana acontecendo nas ligas europeias para você apostar Eu te dou um destaque de jogo de Liverpool vs Manchester United Para você apostar e fazer aquela grana, beleza? Agora para o vídeo Então galera, estamos aqui com o Sofascore de Júnior Alonso Para nós analisarmos a temporada 23-24 que ele vem fazendo Pelo Krasnodar da Rússia Jogador paraguaio de 30 anos de idade 1,85m de altura Valor de mercado 7,3 milhões de euros Então o jogador está bem valorizado Até pela idade que ele já tem de 30 anos Na Premier League russa ele tem uma nota média de 7,14 E atua pelo lado esquerdo, já que é um zagueiro canhoto 18 jogos, 18 iniciando Em média ele joga 90 minutos por partida Então o jogador que é titular absoluto no Krasnodar Uma vez na equipe da semana Zero gols marcados E ele tem duas assistências, cara Olha que interessante Sabe por que o Júnior Alonso tem duas assistências? Porque ele é um zagueiro que ajuda na construção de jogo Ele é um cara que tem um bom passo Tem um passo refinado Tem um bom lançamento E isso é a cara do que o Vasco gosta O Vasco gosta desse tipo de zagueiro Que sabe jogar Beleza? Esses são os números dele No ataque E aqui são os números dele Passando de passes E aqui são os números dele Defensivos O Júnior Alonso tem 8 clean sheets Nessa temporada O que são clean sheets? São jogos nos quais O time que ele está jogando Não leva gols Então 8 vezes que ele esteve em campo O Krasnodar não levou gol Com o Júnior Alonso atuando Que são os famosos clean sheets Números bem interessantes Do Júnior Alonso E rapaziada É um jogador realmente assim Que chegaria no Vasco Para ser titular Sem sombra de dúvidas Seria uma ótima contratação É óbvio Depende muito de quanto o Vasco Vai precisar pagar ou não Por esse atleta Mas assim Para um time que quer ser campeão Que quer almejar coisas grandes Você precisa gastar dinheiro Não existe você ser campeão Gastando pouco Tem que gastar dinheiro Esse é o futebol Essa é a realidade Vamos ver então Alguns lances De Júnior Alonso Zagueiro Que aqui no futebol brasileiro Jogou no Atlético Mineiro Inclusive foi campeão Pelo Atlético Mineiro Olha aí Uma das principais qualidades Do Júnior Alonso Sempre foi isso né A saída de bola Extremamente refinada É um zagueiro Que joga muito bem Com os pés Olha aí Que drible né Enganou muito bem A marcação Domina a bola Calmo Não tem afobação Com o Júnior Alonso Com a bola nos pés Isso é algo que eu gosto bastante Olha o chapéuzinho Que ele dá pra cima Do marcador Muita qualidade né irmão Mas aí quando tem que zagar Zaga de verdade Mete o carrinho Interceptou ali a jogada Olha aí Gabriel veio pra bater pro gol Ele entrou ali na frente Não deixou a finalização acontecer Mais uma vez Bloqueia o chute Olha aí Conseguiu bloquear mais uma vez A finalização Rouba a bola O Vasco buscou Um zagueiro Com características Parecidas no mercado Na temporada passada Que foi o Léo Só que assim O Léo Não é um zagueiro ruim Mas também não é aquele zagueiro Mas ele também não é aquele zagueiro Que tem aquela imposição Já o Júnior Alonso Ele tem muita qualidade Por baixo E ele também é um zagueiro Que é bom nesse tipo de disputa aí Corpo a corpo É um zagueiro que De fato vai pra dentro Dos atacantes Olha aí Vai rouba a bola Dá um toquezinho E cobrando pênalti Só desloca o goleiro né Deslocou o Everton Muito bem Bola pro lado Goleiro pro outro E aí no ataque Assistência né cara Por isso que ele tem assistências Porque é um zagueiro Que apesar de ser zagueiro Ele tem essa qualidade Com a bola nos pés Que é o que mais me chama atenção De fato no Júnior Alonso E aí Gol de cabeça não Assistência de cabeça né Consciente hein Te falar Foi consciente Aquele toque dele Mais uma assistência O Hulk também Triblou fácil Ele ganha pelo alto O Hulk Tira o goleiro Com a facilidade Que eu vou te contar Um belo de um gol Chegando junto Na marcação Não dá nem respiro Né irmão Pro jogador adversário Júnior Alonso Olha aí Vai dentro Toda hora Na marcação E gosta de dar Um chapéuzinho Gosto bastante Do futebol Do Júnior Alonso Acho que ele é um É um jogador Que chegaria no Vasco De fato Pra ser titular E pra elevar E pra elevar O nível ali Da zaga do Vasco Né irmão Esse aí Foi um chapéu Que eu vou te contar A bola foi lá em cima Mas ele buscou depois Dominou bem E aí Vai avançando Vai passando bem Tenta achar o passe Chapeuzinho Ali a cobrança De falta Cortando a jogada Chegar junto Né Já dá o carrinho Interceptou bem ali O chute Bloqueou bem Cortou bem a bola Tenta ir pro campo De ataque Sofre a falta Ó Vai junto Na marcação Né Não dá respiro Travou bem ali A finalização Do cano É bom zagueiro É bom zagueiro Rapaz É dele eu gosto Aí no campo de ataque Recebe a bola Nossa Que bolão Deu um passe De meia Deu um passe De meia Mais um passe Muito bem feito Pelo Júnior Alonso É muito interessante Essa qualidade Quando o zagueiro Sabe também Sair jogando Quando o zagueiro Tem uma lucidez Deu quase ali Uma assistência De perna direita E aí Contra o Botafogo O Harrison Cortou pra bater Bateu no rosto Do Júnior Alonso Mas o importante É não deixar a bola No gol Cortou bem Também é um cara Acostumado com libertadores Acostumado a grandes jogos E assim Ele tem 30 anos De idade Rapaziada É uma idade boa Porque ele não tá velho E não tá novo É uma idade no qual Ele tá vivendo O seu auge na carreira Tanto que os números Não mentem Tá jogando muita bola Atualmente o Júnior Alonso O que é óbvio Dificulta a negociação Pro Vasco Mas a gente tem que saber A vontade do jogador Se é ou não De retornar Ao futebol brasileiro Olha aí Chegando junto Na marcação O Júnior Alonso Chegou de carrinho Na vontade E aí No X1 Conseguiu cortar bem O Everton Ribeiro Tentou fazer fila O Júnior Alonso Conseguiu ele fazer o corte Conseguiu tirar a bola E olha o lançamento Que ele dá pro Hulk Né mano Ele é muito bom Nesse tipo de construção De jogada Não deixou o jogador Passar Meteu o bico Na bola Corte providencial Salvando ali um gol Mais uma vez aí Contra o Botafogo Lance de trombado Hoje não deu nada Tirou bem a bola Bloqueou bem o chute A bola sobrou ali Na mão do Everson Olha aí Bloqueou bem ali Uma tentativa de chute Ou cruzamento Já chega no carrinho Esses carrinhos São bem interessantes Né cara Mostra de fato Que não é um zagueiro Que marca fofo Né É um zagueiro Que vai dentro Ali na marcação O tempo todo Corta a bola E aí Vai bloquear A tentativa De gol de falta Tira dali Deu um toquezinho De direita Né irmão Providencial Mais uma vez Cortando ali A jogada Do Luiz Henrique Irmão O maluco Tem coragem Tem coragem Pra jogar Tem zagueiro aí Que não sustenta nada Já o Júnior Alonso Tá aí sustentando Todas irmão Quase ele Que ele se atrapalha Mas deu certo Bota a bola na frente Levanta a cabeça Faz o passe Passe vertical Em progressão Pro ataque E ele disputa Sempre as jogadas Corpo a corpo Com os atacantes Né irmão A gente percebe Pelo vídeo Não arrega Nas disputas O Júnior Alonso Mais uma disputa Ganha Contra o nosso Chapeuzinho Bonito Baita lance Ali do Júnior Alonso Vigiu Engadou a marcação Protegeu Ergueu a cabeça Saiu jogando bem Rouba a bola Nossa Nojenta Meu amigo Roubou a bola E meteu a caneta Pra cima Do atacante Caramba Júnior Alonso Pelo amor de Deus Protege bem A jogada Muito bom Zagueiro Rapaziada Muito bom Zagueiro Não tem medo De construir a jogada Vai pra frente Chega firme Mas comenta Em baixo Rapaziada A opinião De vocês Sobre o Júnior Alonso Se vocês acham Que é ou não Um bom reforço Pro Vasco Na temporada De 2024 Beleza Quer comprar Uma camisa Casual Do seu time De coração Que vai te vestir bem Vai valorizar O seu corpo Uma camisa Bonita Que serve Tanto pra você Ir pro jogo Do seu time E que também serve Pra você sair Dar um rolê Bem bacana Passe na lendas Do futebol No primeiro link Aqui do comentário Fixado Na lendas Do futebol Irmão Você tem um desconto De 10% Utilizando meu cupom CLUBISTA10 O preço já é muito bom E fica melhor ainda Você utilizando o cupom E tu não vai se arrepender Dessa compra Eu te garanto Irmão Beleza Ficando nessa Abração do Francesco Fui